Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar o novo token Chama Originária E também o token Dragão de Cristal Que são os novos tokens que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Que servem basicamente pra você estar evoluindo aí as skins da UMP e da AK-47 As skins evolutivas que estão liberadas aqui pra gente no Free Fire Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar pra gente todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal, se não gostou dos dias você não vai se arrepender Também deixa um like, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo E bom galera, então é o seguinte Pra você estar conseguindo pegar os tokens de evolução das armas aqui do Free Fire Então basicamente pra você estar pegando o token de evolução aqui da AK-47 Chama do Dragão Você vai ter que estar comprando aqui na loja Então você pode estar comprando aqui um token por 10 diamantes Ou você também pode estar comprando essa caixa aqui que é Token Dragão Azul, o nome da caixa Então dentro dessa caixa aqui também vem esse token Dragão de Cristal Que serve pra evoluir a skin da AK-47 Chama Azul E dentro dessa caixa então você tem chances de vir um maior número de tokens Então você pode estar pegando até 10 tokens aqui de uma só vez Então basicamente vale mais a pena você estar comprando essa caixa aqui que custa 40 diamantes Do que estar comprando um único token aqui por 10 diamantes E pra você estar pegando o token Chama Originária Que serve pra você estar evoluindo aí a skin da UMP Que você vai estar conseguindo pegar ela de graça agora no dia 24 de outubro Então você vai estar coletando a UMP de graça e você pode estar evoluindo ela Também comprando aqui usando as moedas do Free Fire né Não vai ser com diamantes Então esse token aqui você consegue usando as moedas Então vou estar comprando algumas caixas aqui ó Vou colocar aqui 10 tokens Vou comprar 10 tokens na verdade Então tá aqui ó, 10 tokens Esse aqui é bem simples, bem fácil de você estar conseguindo E já esse outro aqui Você tem que estar comprando com diamantes Então né, o Dragão de Cristal você compra com diamantes Ou você compra a caixa ou você compra o token diretamente aqui na loja Então fica a critério de vocês aí O que vocês acham que vale mais a pena Então basicamente você vai estar comprando essa caixa aqui Que é chamada de token Dragão Azul Então vamos abrir aqui, vamos ver se a gente tem sorte de pegar muitos tokens aqui Vamos abrir, eu tenho duas caixas aqui Vamos estar abrindo aqui Então tá aí, consegui alguns tokens aqui também Então é bem simples, bem fácil de você estar conseguindo esses tokens Um você gasta diamantes pra estar comprando E o outro você consegue estar comprando com ouro aqui no Free Fire Chegou a hora, solta o som E bom galera, o vídeo foi esse então Um vídeo rápido só pra estar mostrando pra vocês como pegar os tokens das armas evolutivas As primeiras armas evolutivas que estão liberadas aqui pra gente no Free Fire Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima, falou Chegou a hora, solta o som